Onde o sistema? Esse é o nosso tema, sai de dar louca bola, se não é desistema Onde o sistema? Esse é o nosso tema, sai de dar louca bola, se não é desistema A gente diz apagar, o mal precalhecer, a vida é louca e eu sou Prova que armada ou 나� pra morrer, a justiça falha, o mal preconcele É bom que eu sou, prova que armada ouself morrer Trabalha felizamente enquanto ela não falha, a purra de acceptable A minha mão que esmela leste, trabalha felizamente enquanto ela não falha A purra debecca é l С 말�an將, sai de baralsa Posso dizer, e me exageram pra já, já tô que a vida endalou Se sobrou de verdade, eu vou pra crer Para ir nos cadernos, eu vou te ensinar Direito, abre os gás de força Eu vou te ensinar, eu vou pra crer Para ir nos cadernos, eu vou te ensinar Direito, abre os gás de força Eu vou te ensinar Na cama PT 92, 9 mililitros Os highlands, é um ponto de vida brasileira Esse aqui é um atalho 47 Com o luxo, faz uma equipe de louça gravada Eu faço parte da Fonk Brasil Mano, cê tá querendo pado o meu bagulho Aí difamar o meu bagulho, parça, cê tá de brincadeira Eu que te pergunto se você quer ir com essas ideias mesmo Só falando aí pros outros aí que cê é quebrada Quero ver se cê é quebrada mesmo Tá de brincadeira rapaz Não vou trabalhar em cima de Tik Tok não, meu coto Aqui é que ninguém não acerta Essa fintinha de Tik Tok Essa senha de bosta, cê pode ficar pra você E pra esse estrago, um cote Aí mano, cê entendeu mano? Não vou deixar de bosta, cê é quebrada mesmo Tee, oi, 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 oi Tee, oi, 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 oi Tee, oi, 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 oi